Olha, pra quem mora no bairro Lago Azul, em Cascavel, asfalto já é considerado uma lenda. Isso porque há décadas a comunidade espera uma resolução dos problemas por lá. Mas ao longo de todos esses anos, a história é marcada por muitas idas e vindas. Bom, o que eu vou falar agora, nós já falamos várias vezes, né? Há uma luz no fim do túnel e a expectativa é que essa obra finalmente saia do papel. Um pedido antigo que chegou a sair do papel, mas logo foi interrompido. E a pergunta dos moradores é sempre a mesma. E se a sol vai sair esse ano? Eu acho que não sai. Quando está sol é muita poeira e muito buraco. E quando chove é muito barro, está difícil, hein? Parece que está tudo abandonado Lago Azul aqui, ficou esquecido. A empresa que era responsável pela obra de pavimentação, teve o contrato com o município suspenso por não cumprir o cronograma. E apenas 33% dos serviços foram feitos. A situação ficou complicada por aqui. Os meio-fios estão escondidos em meio ao mato. E os moradores e motoristas enfrentam dificuldades para transitar. Depois de tanto tempo, a história do Lago Azul deve ter um novo capítulo. Isso porque uma nova licitação será feita para dar andamento nas obras. Esses projetos já estão na Caixa Econômica Federal, onde nós temos o nosso financiamento, o nosso convênio com a Caixa, que tem o recurso para executar essa obra. A Caixa Econômica Federal está analisando esses projetos, cabe a eles fazerem essa análise. E na próxima semana nós já teremos então o despacho já da Caixa Econômica, com a liberação já para então o município possa fazer a nova licitação daquelas ruas que foram inacabadas, em virtude da rescisão do contrato. Enquanto as obras não são retomadas, os moradores sofrem com as pedras soltas e muita poeira. Ah, é complicado, né? Você limpa a casa e está cheia de poeira, você estende roupa e enche de poeira, prejudica meus morangos, a minha irmã tem salão de locação, também prejudica. Então é complicado, é difícil, renite, todas essas coisas, né? Para a saúde é complicado, né? É, dona Cleonice, mas prepare-se que vem muita poeira pela frente, hein? Daqui um pouquinho a gente vai trazer a previsão do tempo. E a gente precisa torcer muito por essa obra também, cruzar os dedos para que dessa vez essa licitação tenha sucesso, que a contratação da empresa seja realmente efetiva.